É muito triste ver esse monte de bar, esse monte de entretenimento sendo fechado. Dói no coração, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. Mas se você, dono de bar, dono de balada, e você que vai na balada, se respeitasse as regras de distanciamento, usasse álcool em gel, máscara e mantivesse o distanciamento de dois metros de cada um das suas mesas, nada disso estaria acontecendo. Então vamos ter um pouco de consciência agora e pensar. É melhor você ter um pouco por dia do que não ter nada. Fica aí o meu recado.